Bom dia, Sarandis! Estamos aqui na BR-386, no posto da Polícia Rodoviária Federal de Sarandis, onde no clarear do dia foi feita uma apreensão de droga que vinha da cidade de Guaíra e o pessoal, neste momento, vai fazer o transporte da droga para a Delegacia de Polícia Civil de Sarandis. E nós estamos aqui acompanhando, foram aproximadamente 60 quilos que foi efetuada a prisão, com dois rapazes, um de menor, e a gente está aqui acompanhando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal de Sarandis. Então, os rapazes estão aqui fazendo o carregamento, a carga já está na viatura, são duas malas. E a gente tem as outras imagens ali do transporte, mas no momento a gente está comunicando aqui, que vai ser feito o transporte dos rapazes para a Delegacia de Polícia Civil de Sarandis. Então, está aqui o Congério Machado, o blog, o site Com Compromisso com a Verdade, na hora e no local dos fatos. Então, sensacional o trabalho, mais um trabalho de apreensão realizada pela Polícia Rodoviária de Sarandis, Polícia Rodoviária Federal de Sarandis. Foram 60 quilos de droga, 60 quilos de maconha, e vão ser encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sarandis.